A demolição das residências que estão no perímetro considerado de risco na lixeira de Ulene continua a criar agitação nos seios afetados. Enquanto as máquinas colocam abaixo o que um dia era residência de famílias, neste local, o movimento de pessoas que procuram resgatar os seus utensílios dos escombros é muito grande. Contudo, este processo não está a ser bem visto pelas famílias afetadas, que no seu entender, antes das demolições, as autoridades deviam criar as condições básicas nos terrenos, onde as pessoas vão ser reassentadas. Ultimamente a situação que nos coloca aqui é muito triste, é chato, e ultimamente não gostaríamos que as coisas fossem assim. Em que sentido? Estamos aqui, não é nenhum dos espaços, mas estamos a ver casas partidas. Primeira coisa, temos filhos, temos tanta família, e não temos nada para onde ir. Não sei se por acaso quem é do governo possa nos ajudar. Eu gostaria de, pelo menos o governo, ver o que se passa conosco, porque aquele chefe de quatro não está nem aí para nós. Nós estamos a sofrer crianças e tudo lá. Até eu fui internar crianças ali nas ilhas, mas por causa dessa tragédia, o que é que está a ver? Até eu sofro mal. Porque nós fomos dito com a senhora vereadora, de que essa parte aqui não deve ser tirada. Mas hoje estão a ver com as máquinas, começa a demolir os sítios onde eles não foram ditos para nós residir. Dois, nós quando saímos daqui, queremos saber onde que a gente está a ir para nós irmos mostrar o sítio. Ou construir as casas, nós saímos, cada pessoa entrar na casa dele. Não ir lá no centro de comunicações, porque lá já está cheio, já não há sítio para a gente ir. Então, estamos a apelar quem é do governo, automaticamente nos dar tempo de não se preparar. Não de daqui para aqui nós saímos como cães. Ontem estivemos reunidos e nos foi dito que as casas abrangidas deviam ser registradas para a posteriori serem demolidas. Mas pela manhã, fomos surpreendidos com informações que davam conta que devemos retirar os nossos bens para dar lugar às demolições. Nós apenas queremos sair deste lugar para onde devemos instalar as nossas residências futuras. Entretanto, o diretor de celebridade no Conselho Municipal da cidade de Maputo diz que o trabalho de demolições das residências e a transferência dos afetados para os centros de acomodação está a decorrer nas condições previstas. O trabalho está a decorrer normalmente, como sabe, aqui é uma situação de emergência. O que está em causa é a vida humana. A lixeira pode, a qualquer momento, deslizar de novo. Como sabe, as lixeiras têm esse problema de deslizamento, têm problemas de explodir ou incendiar. Mas, no nosso caso, temos o problema iminente de deslizar. Sendo assim, a medida é retirar as pessoas do lugar de risco. É o que estamos a fazer. Tem-se registro de quantas casas vão ser demolidas neste perímetro? Bom, neste momento, só retiramos as casas da área de maior risco. E, neste momento, tiramos a volta de 130 casas e o processo continua. As autoridades municipais têm apenas dois meses para terminar com o processo de assentamento das pessoas que vivem nas zonas circunvizinhas daqui da lixeira de Ulene. E o governo central estima que será preciso cerca de 110 milhões de dólares para o encerramento total da lixeira de Ulene. As imagens são de Fernando Maluana, Filipe Vlanculo, para a Televisão Independente de Moçambique. E aí, Filipe Vlanculo, para a Televisão Independente de Moçambique. E aí, Filipe Vlanculo, para a Televisão Independente de Moçambique. E aí, Filipe Vlanculo, para a Televisão Independente de Moçambique.